Música Fala galera da GameHaw, eu sou o Leo Gamer e hoje vamos falar sobre o cancelamento deste game que prometia muito Scalebound, então vamos lá O jogo estava em desenvolvimento pela empresa japonesa Platinum Games Estúdio que tem no currículo jogos como Bayonetta 1 e 2, Metal Gear Rising e etc O título foi apresentado pela primeira vez na E3 de 2014 com um trailer e agora em 2016 com uma generosa gameplay que deixou os fãs malucos Pois o jogo de fato estava lindo e a proposta parecia ótima No último dia 9, a Microsoft deu uma declaração sobre o assunto ao IGN dos Estados Unidos Que dizia, abre aspas Após uma cuidadosa deliberação, a Microsoft Studios chegou a decisão de encerrar a produção de Scalebound Estamos trabalhando duro para entregar um catálogo incrível de games para os nossos fãs em 2017 Incluindo Halo Wars 2, Crackdown 3, State of Decay 2, Sea of Thieves e outras ótimas experiências Fecha aspas O site Eurogamer disse que vários membros da equipe tiveram que tirar um mês de descanso Por causa da pressão do projeto e tal E mesmo com os funcionários retornando Os problemas com a engine e prazos vencidos permaneceram O que acarretou ao cancelamento do jogo O chefe da divisão do Xbox, o Phil Spencer Comentou sobre o assunto em sua conta no Twitter dizendo Abre aspas Difícil? Mas acredito que o resultado é melhor para os gamers do Xbox Estou confiante na nossa line-up para 2017 E esse é nosso foco Fecha aspas Traduzindo novamente Ele quis dizer que Scalebound não fará falta Pois o Xbox irá receber muitos títulos bons este ano Para a galera do Xbox One que estava esperando o jogo Eu realmente sinto muito, cara Eu sei como é Querer que um jogo saia E ele simplesmente ser cancelado ou engavetado Mas enfim Faz parte É assim que a indústria é Talvez um dia o projeto saia da gaveta E volte a ser desenvolvido Na verdade eu considero bastante essa possibilidade Então é isso galera Eu disse que iria trazer a matéria completa pra vocês Sobre o cancelamento de Scalebound Falei tudo o que foi liberado na imprensa até hoje Se sair mais informações relevantes sobre esse assunto Eu irei trazer aqui novamente Podem ficar tranquilos Não esquece de deixar o teu like aqui embaixo E se inscrever aqui na Gamehall para não perder os próximos vídeos Um grande abraço a todos E até a próxima E aí E aí E aí E aí Parece que parece uma luta legal.